Salve pessoal, belezinha? Pepe de Janária Aquele giro de notícias que a gente vai dar no dia de hoje 2 de janeiro Já vou começar aqui direto com Spirit of North In Uncet Edition Foi anunciado aí o novo jogo Que vai chegar aí o ano que vem Ah, e o ano que vem não, mano 2024 E está em promoção Você tem só mais 7 horas Pra aproveitar E comprar esse jogo aqui Pra ser seu, pra sempre Ele entrou agora no Game Pass Dia 1º Esse foi o último jogo adicionado Nós não temos um anúncio ainda Dos jogos que vão chegar agora em janeiro E você vai controlar aí uma raposinha 4K 60 FPS Essa é a história De uma raposa que vai conhecer aí O Espírito Guardião Da Aurora Boreal E você aí que gosta de fazer conquista Ou que você termina o jogo E quer aquela conquista que pipocou Quer dizer que deveria ter pipocado E não pipocou, né Aquela conquista tinha bugado Ou você quer aquele estímulo Pra estar fazendo conquista E vai chegar esse estímulo Agora em 2024 No início do ano O Insider Chepchalnik Em uma transmissão ao vivo Feita ainda em 2023 Agora no finalzinho do ano O site Xbox Era Que também tem um canal Informou aí que no início de 2024 Tá vindo uma reformulação Ele falou assim O que eu estou ouvindo É que o Xbox está quase terminando Sua mudança no sistema de conquistas E podemos E devemos ver o resultado No próximo ano Agora em 2024 Quando eles dizem ano que vem Estão supondo que estão cientes Do fato De que é véspera de ano novo Então Acho que eles querem dizer 2024 Mas eles deveriam estar No mínimo Já mostrando isso Porque vocês sabem Como eles colocam coisas Em testes do Insider E depois passam Por níveis diferentes Bom Primeiro sinal aí Já tá dado, né A gente tá vendo já Essa mudança No sistema do Microsoft Rewards Eu acredito que Esse sistema novo De conquistas Vai influenciar Em alguma coisa No sistema do Microsoft Rewards também Nós já Perdemos Digamos, né As solicitações semanais Aí de Mais 250 pontos E recebemos Em troca Um estímulo Pra tá fazendo Conquistas Então Vamos ficar de olho E agora Compartilhando aí Uma informação Interessante Com vocês No mínimo interessante Eu tinha o hábito De fazer isso Em 2022 E sinceramente Eu vou voltar A fazer isso aqui Em 2024 Que é Saber aí Quais são Matematicamente Os benefícios Que a gente recebe Sendo assinante Do Xbox Game Pass Muita gente Se questiona Por exemplo Se vale a pena Fazer Microsoft Rewards Pra comprar jogo Ou pra manter Sua assinatura De graça E as vezes As pessoas Questionam Se vale a pena Pagar Preço cheio Na assinatura Do Xbox Game Pass Pois é O pessoal Do site True Achievements Colocou aí Uma matéria Informando Que adicionaram 9 mil reais Em jogos 9 mil dólares Em jogos Né Em 2023 Eles converteram Aí para os Principais Mercados Né Ou para um Dos grandes Mercados Ou alguns Mercados Principais Aí do Xbox E colocaram Em o Brasil E quase 37 mil Reais Foi adicionado Ao serviço Durante o ano De 2023 Eu já postei Aqui Já coloquei No Twitter Na verdade Não foi aqui Né No YouTube Mas Nós Tivemos aí 50 Mano 58 Jogos Day One No Xbox E eu estou falando Só de jogo Lançamento Foram 58 Jogos Que foram Lançados No Xbox Eu não estou falando De exclusivo Estou falando De jogos Em que Chegaram No console Né Na sua data De lançamento E a Microsoft Trouxe Direto No Game Pass Agora imagina Esse montante A quantidade De jogo Que entrou Né Eles não colocam Aqui a quantidade Mas com certeza 37 mil reais É um serviço Que se paga Demais E você Jogou muita coisa No Xbox MPS Aproveitou aí Qual foi o seu Principal jogo Do Xbox MPS Em 2023 Cara Eu aproveitei Muita coisa Olha só Esse fato Curioso O usuário Do Twitter Baissun Cara Ele fez o levantamento Aqui Colocou 40 jogos E Estão Confirmados Que irão Aparecer No Xbox Game Pass Day 1 Em 2024 40 O ano Nem começou E já está Competindo Com 2023 Eu espero Grandes coisas Espero Grandes adições Para o Xbox Game Pass 2024 Mas De cara De cara Nós já temos 40 jogos Que a Microsoft Ou que os próprios Desenvolvedores Já Anunciaram Que chegarão Ao serviço Na data De lançamento Desses 40 jogos Quais são Os que você Está animado Para jogar Eu até Pontuei Alguns Eu peguei A imagem Postei aí No meu próprio Perfil Coloquei um joinha Nos jogos Que eu estou animado Tuneep Boy A continuação Que foi Maravilhosamente Bem no Rewards Encaixou Perfeitamente Cities Skyline É um joguinho Que eu gosto De Sin City Sinceramente Então estou curioso Para ver como Que está no console Já vi bastante Reclamação Do game No PC 33 Immortals Anunciado No Showcase Um jogo Que eu estou Bem animado Para jogar A Void Obviamente Jogo do Obsidian Lighting Lightyear Frontier O jogo Já foi adiado No passado E está Não sei se confirmado Não tem uma data Precisa Mas para ser lançado Em março De 2024 Eu sou um grande Fã De jogos Do estilo Fazendinha Exploração Etc Então é um jogo Que me agrada Eu estou muito curioso Para saber aí Sobre Stalker 2 Como está E esse jogo aí Eu estou Assim Ele está bem bonito Né Mas eu estou Com uma pulguinha Atrás da orelha O pessoal testou ele Não sei se na Gamescom Ou no Showcase Enfim E ele não está 100% redondinho Não Comandos Com certeza Né Eu estou bem animado Pela chegada De comandos Porque Vai fazer eu reviver Grandes momentos Da época Que eu só jogava No PC Hellblade 2 Que sinceramente Eu preciso jogar o primeiro Ainda Não joguei até hoje Só o comecinho Para fazer o Rewards Ali uma vez Que ele apareceu Ali no programa De pontos Então Eu estou devendo Agora de janeiro De férias Eu vou Prometo que eu vou Pegar um dia Dá para zerar Em meio período Né Então a gente vai Fazer uma maratona E zerar o primeiro Hellblade Para se preparar Para o segundo Replaced De que desde Que foi anunciado Cara Me encheu os olhos Né É A Microsoft Colocou Narita Boy No serviço Da Iwan E eu amei o jogo Então Essa Arte Pixel art Aí Cara Eu Eu estou bem animado Esse jogo aqui Está de encher os olhos Towerborn Não preciso nem falar O Bitenamp Aí Que vai ser online Um live service Da Microsoft Tem aí até A minha inscrição Como criador de conteúdo Para estar trazendo Towerborn Aqui para o canal Steel Wakes The Deep Que eu também Estou bem curioso É um jogo de terror Está bem bonito E o Flintlock Que está sofrendo Vários e vários Adiamentos E eu espero Que eles consigam Lançar esse jogo Redondinho Quando chegar A Day One No Game Pass E aí chegamos Ao final das notícias Que eu acreditei Ser relevantes Para estar passando Para vocês hoje Eu vou tentar Sinceramente Fazer isso aqui Todo dia Nem que saia Um vídeo curto Ou nem que saia Um vídeo longo De vez em quando Pode ser que saia Um vídeo longo Não sei exatamente Quantos minutos A gente está de vídeo Hoje Mas tudo bem Não tem problema Eu vou encerrar aqui Falando para vocês Que temos novas Vantagens Do Xbox E o Xbox E o Xbox Ultimate Para resgatar Então Coisas do Sea of Thieves E eu vou Cara Eu vou realmente Recomendar Kart Rider Que é um jogo De kart Muito legal Ele é full Cross Plataforma Full cross Tudo mano PC Celular Playstation Nintendo Xbox Todo mundo Joga Com uns Contra os outros Aqui nesse jogo Incrível Esse jogo Realmente é muito bom E Century of Ash Jogo gratuito Que de vez em quando Dá uns dragões Para a gente estar Jogando Ele parece o Puzzle Dragon Mas na verdade Não é Enfim E a Microsoft Dá bastante atenção Ao Super Animal Royale World of Tanks De vez em quando Tem coisas deles aqui Está sempre renovando Quando tem temporada nova Sempre tem benefícios Aqui Nos benefícios Para assinantes Do Ultimate E aí O vigor também Bom Lembrando que Desses benefícios Aqui Três Vencem Em janeiro Então Não dê mole E aí Essas foram As notícias Do dia Muito obrigado A presença de vocês No vídeo Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Fui Ah e lembrando aí Faça o Microsoft Rewards Beleza Tamo junto Todo dia de manhã Por volta das Oito, nove horas Com o café Com o Microsoft Rewards E aí E aí